Olha o corpo. Quer ter esse corpinho? Se ligue nessas dicas. Agora eu vou pedalar. Eu queria ver se eu engordava as pernas. O joelho. Porque às vezes a batata do joelho fica fraca e tem que ter uma possibilidade da batata do joelho para melhorar para a ser humana. Com o pé apoiado na abóbora, você vai ligar a estrela. Aqui é como uma escada volântica. Tem que andar. Tem que andar. Tem que andar para chegar até as pessoas que vão pegar a bagagem. Agora eu vou me aquecer para começar a malhar. Você veja, o pobre ele gosta de botar nos filhos um nome de artista, achando que o quê? Que vai ser alguma coisa na vida, não é verdade? É verdade sim. E você, minha filha, você fala, sabe falar? Tem, tem? Quantos anos você tem? Eu acho que é que eu tenho 16 anos. 16 anos, tá grávida? Não, tá grávida. Não, tá grávida não. Não. E a senhora trabalha? É claro que trabalha, que é que não trabalha hoje em dia, não é verdade? É verdade sim. Trabalha com o quê? É, é sua pedinte. Tem cara de pedinte mesmo. E tu pede o quê, me diga? Aí a ajuda pede 50 centavos, a ajuda pede 25 centavos, aí vai pra 10 centavos. Centavos. Quer dizer que mudaram então o nome da moeda brasileira. Olha que coisa mais linda, gente. O pobre, ele é tão criativo. É por isso que eu sempre digo, eu tenho um amor enorme aos pobres. Vocês, gente, são gente, quase que como nós, só não tem direitos. Não é verdade? É verdade sim. E qual a sua formação, dona Raimunda? Minha formação é de quadrilha. Que formação? Que quadrilha? A quadrilha que o portão saque no joazeiro e outra coisa, minha caneta é uma enxada, sempre foi. Agora eu parei de escrever com a enxada porque eu tô na rua, mas eu tô sim bonita coisa que eu quero te dizer. Eu quero que você bote o que você tiver lá. Se tiver do rim, pode botar que eu compro tudo e do bom não deixo nada. Dragoy, a minha se lomou essa máquina. Sim, né? Papalama. Sai, cachorro! O cachorro é doido! Meu Deus, não pode nem gravar um negócio! Meu Deus! E eu não tenho bunda, nem silicone, e se ficar comigo é porque gostar, porque eu sou pobre, 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 pobre de nascência. Eu só tenho 15 anos mesmo e sou casada com o Carlos Rael. Me casei com 15 anos. Mas hoje, você tem quantos anos? Hoje, eu tenho 16. Só num braço! Você nasceu em que ano? Um ano? Aí, o ano é que eu não sei. Eu só sei que eu tive só três filhos. A primeira foi cesareano porque mamou. Você nasceu em que anos, Zuzu? Eu sou nova. Eu sou a caçula da casa. Eu sou encostada fofinha. E fofinha tem quantos anos? Fofinha é mais velha do que eu. Fofinha tem mais filha, mais neto do que eu. Fofinha é velha. Eu sou a mais nova. E você nasceu em que ano? Eu nasci depois de... Depois que você nasceu, depois eu nasci. Tem calma. Você nasceu em que ano? Eu nasci no mês de abril. No dia 18 de abril. Que eu me lembro. 13. 13? É. Não. No dia 13 de abril? Não. Você é de 13 de abril, Zuzu? Tá ficando velha? Eu tô querendo ficar velha, né? É, mas é no dia 13 de abril mesmo. É. Não gosto de beber. Eu só gosto de uma Coca-Cola. Coca-Cola. Com limar e descola com pão placar. E quem que é a parte que você mais gosta? É... Embora. Não, duas partes, na verdade. Embora e dormir. Você gosta de ir embora e de dormir? E você acha que esse cabelo dele tá penteado ou tá meio descabelado? Tá penteado. Ah, maravilhoso. Eu vou continuar o programa. Você quer que ele cante mais uma música ou já pode parar? Pode parar. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Eu já gosto de estar em casa. Caralho. Vou fazer a pergunta outra vez. Na creche você gosta do que mais? De ir embora. Cadê? Cadê o pinto, pai? Papazinho? Cadê o meu pinto, papai? O jogo foi muito bem, a gente jogou muito bom. Esse gol foi pra minha família, pra todos, pra todos, pra todos, pra todos, esse jogo. Porque a gente jogou com o meu gol de cobertura, todo mundo fez gol, menos alguns, porque os goleiros foram muito bem. O que você acha de mim, meu amor? Eu acho que ainda já está o velho, mas ainda está enxuto. Mais, Príncipe. Agora eu enxuto. Mais, Príncipe. Quer dizer que o ratão... Pede a minha opinião, eu dou, não vou mentir. Aí quer dizer que eu estou um velho. Mais um velho... Enxuto. Ela veio só pra conversar comigo, né? Não, é pra conhecer a Mara. Conhecer o quê? A Mara. Mas, eu vou fazer uma coisa. A Mara hoje, ela não pode vir. Então, não serve a Sônia Lima, que é muito mais bonita? Não, a Sônia Lima serve pro meu pai. O seu pai tem bom gosto, o seu pai tem bom gosto, não é verdade? A senhora está ligada, a Sônia Lima serve pro seu marido? Não, acho que não. Sá, mas por que você sempre me desliza? É, Emerson, estou sabendo que você está afim de mim, Emerson. Teus amigos me falaram. Ah, está fazendo um jogo duro, Emerson. Estou sabendo que você está afim de mim. E quando eu passo, você fica me olhando, Emerson? Teus amigos já te entregaram, Emerson. É porque eles falaram que eles também estão afim de mim. Mas aí, eles viram que eu gostei e foi de você, Emerson. Eu gostei e foi de você. Eu não quero seus amigos, não, Emerson. Não, não rolou, não rolou, Emerson. Agora com você rolou, Emerson. Rola com você. Gostei a beça de você. Eu gostei a beça de você, Emerson. Quando eu te vi, que você ficou me olhando, ai, eu já imaginei te dando uns beijos. Já imaginei te dando uns beijos. E eu sei que você também está doido para me beijar, né? Doido para me beijar. Está fazendo um jogo duro, né? Porque teus amigos estão te zoando que você está apaixonado por mim? Mas está apaixonado mesmo? Estou sentindo. Quando eu passo, eu vejo o seu olhar para mim. Eu fico toda feliz, né? Porque eu também gostei de você. Fiquei doidinha. Me apaixonei também por você. Vou dar umas pegadas em tu, Emerson. Vou dar umas pegadas em você mesmo. Não pode se apaixonar, hein? Porque eu sou mulher... Sabe como é que é, né? Tá bom? Vou marcar o encontro. Estou te esperando. Porque eu sou linda por dentro e linda por fora. E então, porque eu tenho um bom coração, não gosto de brigar com mulher grávida, ok? Eu não gosto de brigar com essas mulheres que ficam brigando pelos homens em festa, não. Não dou valor, não. Você está me entendendo, amiga? Aqui o meu corpo é da Babel. Rapaz, eu não faço nada. Quando eu apenas só gosto de ir dormir e relaxar meu corpo. Às vezes eu tomo só um mingau, um mousse... É, mousse... É, eu compro uma massa, mousse longi, farinha lata, sabe? Com um leite, aí eu faço uma papa. Mas eu não estou tomando mais nem leite, minha filha, porque está me dando muita dor de barriga. Agora estou tomando só sopa de miojo. Só coisa saudável. Mas hoje eu estou achando minhas pernas mais magas. E estou só com o bebê. Mas eu estou bem, sabe? Graças a Deus está tudo correndo bem. Eu adoro comer, sabe o quê? Bolacha Maria, minha filha. Só coisa saudável. Não vou dar o barriga. Não nega meu filho. isso é bom eu não vou ela Eu sou eu eu O que está acontecendo? 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 No, 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 no! E eu vou pegar! Oh! Oh, oh! Oh! Aaaaah! Got that one! Get a grandpa of paper from the car! Oh! 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 Oh 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 Okay What happened Oh I'm okay Oh 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 E aí